Olá gente, Alexandre Hashimoto, consultor empresarial, professor de pós-graduação e mentor em planejamento de negócios passando para convidar você para um evento super especial que eu vou promover junto com a SIC Associação Comercial e Industrial de Cubatão aqui na Baixada Santista no dia 21 de setembro das 18h30 às 22h vou estar promovendo nessa parceria o workshop Negócio de Sucesso, onde eu vou ensinar você que já tem um negócio próprio mas nunca fez aí um planejamento empresarial visando melhorar os seus resultados e também você que pensa em ter o seu próprio negócio a como fazer o planejamento e administrar corretamente a sua empresa, tá bem? Então te convido para acessar aqui o meu Instagram, arroba Alexandre Hashimoto Oficial e lá tem todas as informações a respeito de como você se inscreve, vai ser um evento bem bacana não deixe de comparecer que você vai sem dúvida nenhuma tirar muito benefício disso aí, tudo bem? Um abraço, até lá!